Fala galera, estamos aqui com o lançamento da nossa nova DLC Parks Managers E como padrão eu vou trazer todas as criaturas que chegaram aqui Nós temos então o Microceratops, o Segsauro, nós também temos o Thanatos Dracon E claro, o incrível Megalodon, que está aqui com o Mosasauro preparado para de repente um mega combate E claro que antes de começar eu quero saber qual dinossauro ou criatura você achou mais legal E deixe aí nos comentários E também a coloração, qual você achou mais interessante Eu coloquei, como eu já falei ali, o Mosasauro com o Megalodon Para a gente ver qual interação eles terão uns com os outros Assim também como aqui eu coloquei o Pteranodonte, no caso E tem um cabritinho aqui já, perfeito Vamos começar então pelos mais fáceis de visualizar Que é o Microceratops e o Segsauro Aí depois a gente vai aqui para o Aviário E por fim o Megalodon ali no final Então caso você queira ver alguma animação específica ou alguma outra coisa Você vai pulando aí, pode pular o vídeo não tem problema E vai para a parte que você mais achou interessante, ok? Então vamos lá galera, vamos lá Vou soltar aqui os Microceratops e aí depois o Segsauro E a gente vê o que está rolando O que vai acontecer Pronto Estão saindo aqui Ah galerinha Pequeninho aqui, solitário Ah e eu coloquei aqui Essa característica dele Ou no caso a skin, a pele Eu coloquei a de 2022 Eu acho que é Aqui ó, 2022 E nós também temos esta outra aqui Por isso que eles estão saindo meio que solitários Mas é porque eu coloquei uma pele diferente para esses dois aqui Esse aqui é de 2022 também O tipo B Aqui ó Interessante né galera E olha só que bonitinho Olha os detalhes E está saindo a gangue ali atrás Eita nossa, perfeito Já teremos algumas caçadas daqui a pouco Olha só essa aqui Bonitinha hein Meio rosada, vermelhada E tem uma outra bem branquinha aqui Ali atrás no caso Essa aqui é mais esverdeada com azul E aqui atrás estão saindo os Segsauros Segsauros Acho que é assim que se pronuncia E é uma galera Eles são meio parecidos com os Trodons E os Seloths Pelo menos eu achei Eu acho que Um modelo No meu ponto de vista Não foi muito atrativo Eles poderiam ter melhorado De alguma outra maneira Eu achei muito parecido Com esses dinossauros Que eu citei agora Não sei se vocês concordam também Então deixe aí nos comentários E já estamos tendo uma animação aqui ó Eles acabaram desse olhar Ó se viraram aqui E aí Vamos atacar em grupo Ó Chegou por trás aqui ó Ah O outro dá um sustinho nele Muito legal galera O problema é que eles são Meio pequenininhos né Aí fica difícil de enxergar Aqui ó Passaram um junto com o outro Meio que carinho Ó Estão assustando ali ó Olha só aqui Novamente Chegou por trás E Maneiro demais Sério Ó Aqui de novo Beleza Só que Fica nessa animação né Pelo que eu tô vendo Chega ali Dá o sustinho Aqui O que eles estão fazendo Estão se alimentando eu acho Tá passando um pra cá Vamos ficar observando Pra ver se a gente pega mais alguma coisa De repente até Libera um carnívoro grande aqui ó Tem um pequenininho que tá deitado aqui ó Já está dormindo Olha a carinha Ah bem bonitinho Beleza Vamos ver Tá Tem uns aqui que estão bem próximos dos outros E agora eu vou soltar alguns herreiras Pra gente Dar uma olhada no que que vai acontecer Será que serão devorados diretamente E rapaz Já veio correndo aqui ó Geral saiu correndo Ó Deu um grito aqui pro coitado Ih rapaz Esse aqui vai ser pego Pelo visto Eu acabei de colocar um cabrito aqui Pra ver se os Cegs vão atacar ele Vamos ver No trailer Pelo menos Eles tiveram uma interação bem legal Geral saiu correndo Nossa Olha lá Olha lá Vamos pegar Ih rapaz Olha que massa Velho Que da hora Estão tudo correndo atrás Vamos derrubar o cabritinho Será? Ah eu tô cercando ele ó Olha aí Olha a perseguição frenética que tá Estão quase pegando Pulou Nossa Olha Olha o cabrito Veio Olha o cabrito Nossa Que isso O cabrito tá revidando Nunca vi isso É foi igual o trailer aí né Quer dizer Igual Igual Não sei né Fiquei meio forte Ih Vai pegar Pegou Nossa Já era Sacudiu E devorou É Pelo que eu tô vendo Eles não atacaram Tipo assim ó Eles foram reto no cabrito Então será que eles não atacam Os proceratossauros? É possível né Acredito que seja possível Eles foram reto Eles poderiam ter ido no proceratossauro Mas não foram Beleza Interessante Vamos agora para o próximo Vamos liberar então aqui O nosso Dracon Olha Estão saindo aqui já Muito bonitos aliás Aí Saindo voando aqui O grupinho Vamos liberar mais agora E depois Os Piteiras Ó Saiu mais o grupinho Da piteira agora aqui Perfeito Tá Tá indo os piteiras Na verdade eu tinha soltado Esses aqui primeiro Eu não sei porque não foram Mas acho que vão sair agora Vamos ficar verificando aqui Para ver se a gente vai ter Alguma interação Algum ataque Olha só que bonito isso Olha que majestoso Já estão aqui em cima da pedra Os piteiras já foram ali Pegar um território para eles Uma areazinha para eles Chegou voando aqui o outro Por enquanto Tá tranquilo Olha isso aqui ó A skin dele Bonito hein Interessante Meio vermelho Com Umas marcas No rosto Se bem que todos Têm essa marca no rosto Vão pescar Será que vai ter Algum ataque Em piteiras Acho que não galera Estão tudo reunido aqui ó Estão quase Eu me sinto Observando Aqueles caras bebendo No bar sabe Aí ficou tipo Tudo juntinho Conversando Foi basicamente isso Ih Não sei se Ih rapaz Estão se estranhando já É a bebedeira Que analogia eu fiz né Nada a ver Tá todo mundo meio junto ó Teve grito Olha ali Olha ali Que isso Ibicaram véi Nem atacaram um piteira Foi mais tipo Entre eles Ó Vamos ver mais de perto aqui ó Talvez tenha Tá tudo meio embolado Tudo meio juntinho Tá Foram pra lá agora Cada um foi No seu canto E agora Vamos para O Megalodon Já liberando aqui A criatura O incrível Megalodon Que todo mundo Tava esperando Eu pelo menos Estava Ansioso Pela presença Deste monstro Olha só Esse aqui Esse aqui Seu bonito Até hein Pintadinho Azulzinho Parece que é tipo Sei lá Parece meio Sabe Brilhoso Olha só Muito bonito E é claro É um tubarão Branco gigantesco Basicamente isso E aqui está O nosso Outro Megalodon Esse aqui já é Meio azul Olha o detalhe Esse é maneiro Gostei desse E agora tem mais Um Megalodon Vindo ali Eu acho que eles Não gostam Ele está feliz Aqui pelo que eu estou vendo Mas eu acho que eles Não gostam De outros Megalodons Bom Pelo menos Espécie que ele gosta Não tem nenhuma Só tem mais um Megalodon Aqui Esse aqui é preto E o outro é azul Eu acho que eu gostei Mais desse preto De cima aqui Do que o azul Mas o azul também Ficou bem bonito Olha só isso Impressão Que isso Caraca Vocês viram isso Deu um bug E eles meio que se Meio que se Sei lá Fizeram uma animação De encontro Só que acabou subindo Ai 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 Perfeito galera Perfeito Maravilhoso Olha isso Olha ali Ele chega e dá Meio que uma mordidinha Carinhosa Estou tentando pegar aqui Um ângulo bom Mas está difícil E olha como é que Oh ficou legal aqui Eu não tinha visto O ícone dele Ficou legal Estava olhando ali Para o Moza O Moza já saiu A toda velocidade Foi para o lado até Ele está fugindo Acho que está fugindo Parece que o Megalodon Está indo atrás Olha O Moza ficou com medo Do Megalodon Caraca Olha o nível Olha Está se aproximando Eu tenho que ver por cima Porque fica mais fácil Espera aí Espera aí Que aqui está perto Calma aí Vamos ver isso aí Cruzou um do lado do outro Olha lá Olha lá Caraca Foi muito rápido Foi muito rápido Vocês viram? Ele chegou Deu uma mordida E acabou Ficou por isso Nossa Caraca Foi mega rápido Eu até pausei aqui Mas eu acho que o Megalodon Vai atacar o Megalodon Vamos ver Câmera lenta Olha só Chegou Deu uma mordida Caraca Olha isso Será que eliminou? Não Não eliminou não Mas tirou quanto de vida Está com 100% ainda Eu até criei mais alguns Moza Sauros aqui Para dar uma olhada melhor Aqui a gente vai ter um ataque Olha só Chegou em câmera lenta Mordeu Nossa Está gritando ali Será que vai eliminar? Passou e não eliminou Isso que o Megalodon Eliminou direto O Moza Inclusive o Moza Saiu ferido aqui Ficou com 2% Como isso é possível Ele que mordeu o Megalodon É duro E o Megalodon Ficou com 89,90 Agora Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Comentem aí o que vocês acharam E qual animal você mais gostou E qual skin também E é isso aí Valeu a todos Ficamos por aqui Até mais e tchau Fui 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 Legenda Adriana Zanotto